É notícia em dois minutos. O INSS iniciou o reagendamento dos atendimentos marcados para sexta-feira, dia 22, devido ao ponto facultativo autorizado do feriado de Tiradentes. As agências do INSS vão estar fechadas. Os segurados que estão marcados para o dia 22 de abril devem confirmar seu agendamento pelo Meu INSS ou ligar para o telefone 135. Se preferir, a própria pessoa pode escolher nova data para atendimento. Para isto, basta acessar a plataforma Meu INSS, aplicativo ou site da internet, entrar com seu login e senha do gov.br e clicar em consultar pedidos ou agendar perícia. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, registrou 1.949.448 solicitações de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os resultados dos pedidos serão divulgados na próxima sexta-feira, 22 de abril. Pessoas que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou que foram bolsistas integrais durante toda a etapa educacional, têm direito à isenção da taxa de inscrição do exame. Estar cursando a última série do ensino médio na rede pública no ano de 2021 também dá direito ao benefício. O mesmo vale para quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda. Nesse caso, é preciso comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais. Os segurados do INSS já podem consultar o extrato com os valores a serem recebidos referente ao pagamento do 13º salário. Os valores do abono anual começam a ser pagos a partir de 25 de abril para aqueles que recebem um salário mínimo e em maio para os que recebem valores acima do mínimo. A consulta deve ser feita pelo canal Meu INSS, pelo aplicativo para celular e portal gov.br barra Meu INSS. Serão injetados mais de R$ 56 bilhões na economia do país. A segunda parcela do abono anual para aposentados e pensionistas será paga entre o final de maio e começo de junho. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. A consulta deve ser feita pelo exterior. O Cegunista é um webinaronerão. Usa ele uma análise de uma análise de indescrição que impals são secundária. Obrigado.